O CEO e um dos fundadores do Telegram, o Pavel Durov, tá preso na França. Não, o Chandon não tem nada a ver com isso, embora a conversa dos defensores do bilionário russo, os que estão indignados com a prisão e pedindo a sua libertação, seja a mesma que a gente ouve da extrema-direita aqui. É prisão política, é atentado contra a liberdade de expressão, é invasão de privacidade. Será? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like ou o seu dislike e o seu comentário, que soma tanto ao debate. Coerência, meu amigo e minha amiga que assistem a este vídeo nesta segunda-feira, definitivamente não é o forte dessa galera da direita digital, a que se inspira nos conspiracionismos da alt-right americana. Eles são ótimos para despejar regra em cima dos outros. Eles adoram nos ensinar como a gente deve viver, mas muita coisa que eles defendem trombam de cara, de uma forma paradoxal, com os seus próprios valores, com as coisas que eles juram que lutam contra. Esse caso do Pavel, fundador do Telegram, é emblemático. Se você não está sabendo, ele desceu em Paris, vindo do Azerbaijão, e já foi preso no aeroporto, porque o Pavel, que é russo, mas tem cidadania francesa também, estava sendo investigado no país, não vinha respondendo as autoridades francesas, e a própria polícia da França acha que descer lá foi um vacilo dele. Eu diria que é a arrogância de alguém que deve se considerar inimputável. Mas vamos à justificativa da prisão. Eu vou ler aqui a descrição que a revista Forbes publicou. Ele teria sido preso como parte de uma investigação sobre as práticas de moderação de conteúdo do Telegram, com investigadores acreditando que o aplicativo de mensagens, que tem mais de 950 milhões de usuários, não atuou contra usuários criminosos, nem cooperou adequadamente com as autoridades, quando o aplicativo foi usado, preste muita atenção, para tráfico de drogas, conteúdo sexual infantil e fraude. Defender o dono do Telegram nessas circunstâncias é a prova cabal de que essa conversa de ser provida contra as drogas, pela proteção das crianças, e a crença de que bandido bom é bandido morto, isso tudo é muita hipocrisia. De um lado, você tem a polícia tentando desbaratar uma quadrilha que vende ou troca conteúdo sexual infantil. De outro, você tem um bilionário dizendo não vou ajudar porque eu não tenho nada a ver com o que os outros fazem na minha rede. E eles escolhem o bilionário. Meu Deus do céu! Uma big tech como o Telegram, hoje, não brota por geração espontânea, e nem é algo que você consegue botar em funcionamento na sua garagem. A criptografia atrás da qual os criminosos se escondem é sofisticadíssima e tem custo. Os servidores que dão acesso a esse material nojento, podre, envolvendo crianças, tem dono. O dono lucra com esse ambiente criminoso, com o argumento da privacidade e da liberdade, que só está no debate público porque gastam muito com o lobby para te convencer disso, de que a plataforma não tem nada a ver com o que fazem lá dentro. Imagina um shopping center, um empreendimento privado, com loja, cinema, etc. A entrada é franca na área comum ali do shopping. Todo mundo tem acesso aos corredores e à praça de alimentação, por exemplo. Mas não são ambientes públicos, são ambientes privados, abertos ao público em determinados horários. Então imagina a polícia investigando uma denúncia de exploração infantil dentro do shopping. Essa mesma polícia pedindo acesso às imagens de câmera de segurança e o shopping respondendo Não, porque em primeiro lugar está a privacidade do meu cliente que está ali na praça tomando um sorvete. A polícia insiste. Mas não é ele que a gente quer pegar. Você está beneficiando exploradores de menores. E o shopping responde Não temos responsabilidade sobre o que os usuários fazem dentro das nossas instalações porque elas são abertas a todos. Você acharia isso normal? Gente, outro dia eu ouvi adolescentes falando na fila de cinema sobre um filme que estava em cartaz e um deles já tinha visto. Aí o outro perguntou Ué, você veio aqui no cinema e não me chamou? Aí o menino respondeu Não, eu assisti em casa. Eu estou num grupo do Telegram que tem todos os filmes em Full HD e legendados. Eu não tenho conta no Telegram, tá? Mas só fiquei pensando Pode? Tá certo isso? Aí estou lendo hoje sobre a prisão do Pavel e caio num artigo da Tecmundo com o título Criminosos estão usando o Telegram para espalhar pornô deepfake de brasileiras. Eu vou deixar o link, mas ouça só isso. Uma das vítimas foi a bartender Ana nome fictício que teve uma foto sua modificada por meio de IA. A imagem original na qual ele está ao lado da mãe foi alterada para que ambas aparecessem nuas. A mãe da vítima é uma senhora religiosa de 65 anos. Aí a tal da Ana nome fictício foi pesquisar e descobriu que tem páginas no Facebook veja bem eu já estou agora em outra Big Tech páginas no Facebook para reunir a comunidade de fãs de pornô deepfake do Telegram com a possibilidade ainda por cima de botarem a mulher que você quiser nua de forma hiperrealista bastando você mandar a foto dela vestida e pagar lá uma graninha. Eu estou trazendo um exemplo brasileiro um crime horrível sendo praticado aqui para você entender se é que não entendeu que não é nada diferente do que acontece na França ou no resto do mundo. Vamos tentar te convencer que a perseguição política até porque o Macron é do campo da esquerda mas a pessoa tem que ser muito hipócrita ou muito estúpida para não entender o óbvio que sim o CEO do Telegram que tem uma fortuna de bilhões de dólares não pode simplesmente dizer criei um lugar inviolável para sua total privacidade porque ele não está alugando um quarto de hotel para você ficar lá sozinho ou com a sua esposa isso sim seria privacidade. Ele está alugando um escritório ou um auditório num lugar onde a polícia não tem acesso para que um bando de criminosos se reúna impunemente para explorar crianças ou destruir a vida de mulheres e também de crianças e adolescentes vendendo nudez deepfake delas. Oferecer moderação de conteúdo é obrigação das big techs embora Elon Musk e Pavel achem o contrário. Colaborar com a justiça dos países onde a plataforma atua concordando ou não pessoalmente com as leis é obrigação das big techs e de novo a hipocrisia elas sabem disso elas vão agradar um governo ou não de acordo com seus interesses comerciais acima até dos ideológicos e Elon Musk é um que questiona a decisão judicial aqui no Brasil mas retira conteúdo do ar sem reclamar quando a ordem vem da Índia aliás o ex dele é proibido na China e você não vê ele reclamando da falta de liberdade dos chineses ao contrário tem fábrica gigante da Tesla na China mas voltando ao Telegram já pra terminar reforço o meu argumento inicial é indefensável dificultar o trabalho da polícia na repressão de quem explora criança e usa IA pra destruir a vida dos outros e se você mesmo diante dos exemplos que eu tô dando aqui inclusive um exemplo brasileiro de gente vendendo deepfake leia a matéria se você acha isso normal você é um falso moralista e só se desespera e vem com essa conversa de que é pela liberdade porque sabe que a política virou um lamaçal e que é muito difícil para os extremistas se elegerem sem mentir sem difamar sem agredir e sem contar com uma legião de militantes anônimos escondidos atrás de nomes falsos ou pseudônimo com foto de anime ou foto de IA pra inventar novas mentiras e impulsionar as mentiras velhas é defesa do próprio direito de ser criminoso tá? não é da liberdade não eu sou o Maurício Ricardo inscreva-se ative o sininho deixe o like ou o seu dislike seu comentário que é sempre muito importante lute pela democracia